Boa noite, eu deixei para falar sobre o provérbios 29 agora à noite. Hoje eu tive um dia bem corrido, por isso que eu deixei para falar só agora à noite. Se você for ler provérbios 29 hoje, leia agora à noite, antes de você dormir, se estiver vendo esse vídeo. Você vai ver que ele é bem atual. Ele fala o que está acontecendo hoje. O livro de provérbios, na verdade, ele é um ensinamento fora de sério. Se você ver a nação dos judeus, a nação de Israel, você vai ver que eles vivem a vida inteira, eles vivem em cima desse ensinamento de Salomão. E você vai ver como a coisa é atual, como é o que está acontecendo, como é o que você está vivendo hoje. Então, leia provérbios 29 e depois você deixe um comentário aí, para você ver se não é a realidade do que está acontecendo hoje. Então, às vezes, nós sofremos por falta de conhecimento. A Bíblia fala isso, que a gente sofre por falta de conhecimento. Eu estou aqui me preparando para dormir, estou até com a cara de sono. Hoje eu não pus a imagem da Bíblia, ela está lá dentro do carro. E se você não quiser pegar a Bíblia para ler, porque está agora à noite, Cid Moreira, ele gravou vários capítulos da Bíblia. E entre eles, o livro de provérbios. Então, ouve lá, tem aí no YouTube. Então, uma boa noite para vocês. E amanhã é dia 1, então amanhã vamos ler o provérbio de número 1. Conto com a presença de vocês. Uma boa noite e que Deus nos abençoe, que Deus esteja cuidando de nós. Essa questão desse vírus que está aí. Não fique com esse negócio na sua cabeça. Tira isso da sua cabeça. Você vai viver aquilo que você pensa, aquilo que você tem no teu coração, aquilo que você quer. Se você começar a falar muito no vírus, vai acabando de cara com ele. Então, rola para frente.